Hoje esse píter, esse píter, esse píter, esse píter. Hoje 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 esse píter, esse píter. Hoje esse píter. Hoje esse píter. Hoje esse píter. Eu não vou dizer-te como um pequeno. Você que está a dizer? Você que está a dizer? Eu acho que está a dizer. Você está a dizer-te como um homem e o autor dizia como um homem. Hoje eu estou a dar-te, quando eu estou a ser, eu estou a dar-te, O que é isso? Pena também, cante também.